Música Você acompanha a partir de agora o debate sobre as unidades regionais de saneamento básico promovido pelo Parlamento Gaúcho em conjunto com os prefeitos das regiões noroeste e litoral norte ...dos deputados estaduais, vejo o deputado Jefferson Fernandes, o deputado Federico Antunes ver se tem mais alguém que eu consigo reconhecer na medida que os deputados estiverem entrando, por gentileza vão se identificando no chat Nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela Assembleia Legislativa, na TV Assembleia então os debates vão ficar sendo gravados e pelo sistema e também a disposição depois no Youtube da Casa e também na TV da Assembleia Legislativa E de manhã nós nos reunimos com o grupo, a Unidade Regional de Saneamento Central para aqueles municípios que são clientes da Corsã que são 307 Tivemos pouca adesão aí da participação dos prefeitos infelizmente porque o assunto é muito mais inerente aos prefeitos, aos municípios do que ao Estado mas o Estado, através da sua Assembleia Legislativa, deve legislar sobre o tema então não há nenhuma dúvida de que os protagonistas desse debate devem ser os prefeitos vice-prefeitos, secretários, enfim, os gestores municipais A Assembleia tem a competência, a tarefa condicional de legislar sobre isso derivado da lei recente do marco regulatório do saneamento mas nós sabemos, reconhecemos e queremos dizer que temos todo o entendimento de que para que o assunto seja tratado de maneira correta há necessidade do envolvimento dos municípios no debate A reunião da manhã para os municípios Corsã que são clientes da Corsã eu entendo que, embora também seja complexo um assunto importante um assunto fundamental por óbvio, ele é um pouco menos complexo do que o assunto de hoje à tarde que é o envolvimento dos municípios que não são clientes da Corsã e que terão que estar aliançados no bloco regional de saneamento bloco esse, como falei, que é exigido que seja definido pela lei federal que chama-se marco regulatório do saneamento Também, dizer que se a Assembleia Legislativa não fizer a lei não legislar não haverá ausência de regra porque a União Federal segundo consta lá no marco regulatório tem a tarefa, a competência concorrente com o Estado desde o dia 15 de julho passado de legislar no lugar da Assembleia quer dizer, se o Estado não fez a lei a lei estadual então a União Federal fará o regulamento através da Agência Nacional de Água e esse regulamento ele vai fazer exatamente a mesma coisa um bloco regional de saneamento só que daí provavelmente não teremos as condições políticas de diálogo que temos com a Assembleia Gaúcha a Assembleia Gaúcha é uma casa mais próxima a casa legislativa mais próxima dos prefeitos dos municípios mais comprometida, por óbvio com o nosso desenvolvimento regional e muito mais acessível para os senhores poderem opinar porque eu até almocei agora com o prefeito de Osório que eu entro a Mandaí e aí eu dizia para o prefeito Roger Caputti que os gestores municipais é que terão a responsabilidade por serem o poder concedente de fazerem cumprir os contratos junto com as agências de regulação naturalmente para que as metas do marco regulatório sejam atingidas até o prazo correto que é um prazo relativamente exíguo um prazo curto são 11 anos para colocar 90% de esgotamento sanitário no país e 99% de água então hoje estamos inaugurando aquilo que que é a tarefa da Assembleia que é os fóruns necessários oportunidades para dialogarmos eu estive na Grampal Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre semana passada convidado que fui ainda no recesso parlamentar e me comprometi a fazer os debates necessários aqui pela Assembleia Legislativa nossos 55 deputados são convidados a participar e todos os prefeitos de cada um dos blocos de acordo com a proposta do governo quem é o autor da proposta é o governo o executivo daí o porquê eu quero agradecer a presença do secretário de meio ambiente do estado deputado Viana que vai usar a palavra logo em seguida para expor a questão do bloco mas também é necessário que se diga que quem define o bloco quem diz se o bloco vai ser assim ou não é a Assembleia Legislativa são os deputados estaduais e nós temos o entendimento de que quem são os protagonistas desse processo não são apenas os deputados estaduais que votam mas são os municípios então é uma lei federal legislada lá no Congresso Nacional talvez boa parte desse debate tivesse que ter acontecido antes da aprovação da lei pelo Congresso Nacional mas essa é a lei que nós temos no Brasil agora desde 15 de julho do ano passado com os vetos já apreciados pelo Congresso Nacional em março deste ano então quem ainda não não se apropriou do tema sugiro que o faça e antes de começar aqui a reunião quero deixar fazer uma provocação aos prefeitos presentes na provocação no bom sentido naturalmente nós temos esse projeto em consulta pública online no site da Assembleia portanto qualquer cidadão não precisa ser prefeito necessariamente mas os prefeitos obviamente com mais condições de participar do debate podem contribuir com os debates da Assembleia mandando opiniões sugestões etc já recebemos sugestões de vários municípios gostaríamos de provocar os senhores prefeitos a demandarem as suas respectivas secretarias de meio ambiente as suas respectivas procuradorias municipais jurídicas para que possamos receber as sugestões dos senhores também não fiquemos com apenas alguns municípios participando só entrar no site da Assembleia Gaúcha que vai estar lá nessa questão última coisa que eu gostaria de falar inicialmente é o seguinte metodologia do nosso debate só combinar com vocês as regras aqui do nosso debate para que seja maior fluido durante a tarde que não tome muito do nosso tempo mas tome o tempo necessário com qualidade para que possamos fazer um bom debate primeiro vou passar a palavra para o autor do projeto que é o Poder Executivo que está representado pelo Secretário do Meio Ambiente eu geralmente peço que no máximo duas pessoas do Executivo usem a palavra para que a gente tenha em torno de 20 minutos ao todo para ouvir os motivos os critérios as razões as estratégias que levaram o Executivo Estadual a formar o bloco deste jeito e posteriormente abro a palavra para qualquer prefeito ou deputado que queira fazer uso dela método de inscrição o chat daqui do nossa plataforma então quem quiser se inscrever não precisa ligar o microfone é só se inscrevendo bate-papo só coloca ali estou falando de tal peço a palavra que eu estou organizando aqui vou passar a palavra na ordem cronológica de inscrições e também geralmente combina um tempo para cada intervenção não para não querer ouvi-los ao contrário estou aqui para isso mas para que eu possa ouvir eu e meus colegas deputados possamos ouvir todos todos os interessados em falar então nesse sentido a gente sempre combina entre 13 e 5 minutos de fala ou seja falas objetivas para que possamos ter produtividade aqui no nosso debate deputados de acordo com o regimento interno da assembleia esta é uma reunião promovida pela assembleia legislativa então o regimento interno da assembleia rege que os deputados tem precedência sempre que um deputado pedir a palavra e quiser falar imediatamente eu tenho obrigação regimental de passar a palavra a eles e por fim quem não estiver falando por favor deixe o seu microfone desligado microfone desligado para que não haja interrupção de quem estiver usando a palavra eventualmente se a pessoa desapercebidamente ligar o microfone ou esquecer de desligar eu vou tomar liberdade de desligar para os senhores para que a gente consiga ter uma boa reunião então não me levem a mal se isso acontecer apenas para organizar bem a reunião dito isso e feitas as introduções necessárias eu passo a palavra então ao secretário Viana para que possa expor a posição do executivo autor do projeto de lei lembrando que nós estamos falando do bloco litoral norte e noroeste os demais outros dois blocos serão na semana que vem e o bloco central que é os municípios clientes da Corsã foi hoje de manhã sem prejuízo para a participação de prefeitos de outros blocos nesta reunião são todos bem-vindos estou vendo alguns que são clientes da Corsã e estão aqui não tem nenhum problema sinto-se convidados a permanecer apenas contextualizando que o debate aqui vai ser sobre os blocos dos municípios não Corsã deputado Viana por gentileza bom tarde bom tarde bom tarde bom tarde a todos eu vou tirar a máscara para ficar melhor o som nós estamos a uma distância ralurada muito segura quero cumprimentar o deputado Gabriel Sousa presidente da Assembleia jovem promissor também liderança jovem do nosso estado que com liderança jovem tem já alcançado grandes conquistas implementar todos os deputados que estão presentes prefeitos assessores enfim a todos que nessa tarde se reúne para tratarmos mais um pouco sobre a criação os blocos regionais que vem em razão de uma determinação da lei 14.026 de 2020 o marco legal de saneamento que alterou significativamente as diretrizes de saneamento básico no país sendo que uma das inovações é a prestação Viana só para dizer que tu precisa Viana precisa aumentar o áudio com o áudio baixo o pessoal está reclamando eu acho que vocês tem que pegar o aparelho se há um Cisco o Hebex vocês tem que pegar o aparelho que é mais próximo porque é ali que capta o áudio estou vendo o aparelho na mesa de vocês vamos botar essa câmera aqui o aparelho isso é problema na pecinha que está na frente do aparelho geralmente essa a peça que está mais aqui é muito mais velha que o computador não está funcionando bem ainda vamos lá é agora agora a câmera está mais perto de ti acho que sim melhorou o som bom então eu diria que em razão da lei 1426 que ofereceu diretrizes com inovações para prestação do serviço de forma então regionalizada no que pese já ter havido de certa forma a prestação regionalizada mas com objetivo nesse caso da lei da garantia de universalização do serviço de formação a menos de 90% de saneamento e 99% de água até o ano de 2033 também garantindo geração de ganhos de escala ou seja redução de custos de expansão e operação do serviço em comparação a uma prestação local e ainda a garantia de viabilidade técnica e econômica financeira as criações dos blocos propostos decorreu de estudos realizados pela secretaria de meio ambiente e estrutura e nós estamos aqui com o doutor Juliano Reiner que está nos corredor da coordenação e vai para lá eu vou só rapidamente fazer a contextualização e também com a participação da sociedade civil organizada tendo ao mesmo um final do trabalho uma nota técnica que está disponibilizando optou-se então pela regionalização para apenas as atividades de abastecimento de água e tratamento do esgoto sanitário deixando a drenagem e limpeza urbana de fora da regionalização para que o município tenha mais liberdade na prestação dessas atividades e também formular os arranjos que entender necessários para a sua realidade a criação das unidades em bloco é essencial para se conseguir atingir as metas mas ao mesmo tempo ela é facultativa ao município o município pode ou não participar da regionalização da opção do município e terá o prazo de 180 dias para dar o seu sim ou não ou dar o seu não e se precisa devem se posicionar se não responder dos 180 dias participar automaticamente da regionalização e os critérios de utilização foram a possibilidade de dentro do possível garantir a composição das vacinas hidrográficas com a sustentabilidade econômica financeira do passo então a palavra da doutora Juliana que vai para o senhor falar mais tecnicamente aí boa tarde a todos cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa Gabriel de Souza na pessoa em quem cumprimento os demais deputados prefeitos autoridades o projeto de regionalização ele é uma imposição eu sempre digo o seguinte o estado do Rio do Sul se pudesse talvez faria regionalização pensaria de uma outra forma contudo o marco legal do saneamento básico a lei 14.026 produto de um tenso debate no congresso nacional impôs que o estado capitaneasse esse projeto de organizar uma prestação que pensasse o estado não de forma local mas conversasse realidade de diferença e além foi além ela disse o seguinte olha eu deixo que você faça a regionalização de duas formas de estado e se você não o quiser eu união até o dia eu união a partir do dia 15 de julho de 2022 um ano depois de 2021 um ano depois da vigência da lei eu união posso assim eu propor como bem visto o presidente da Assembleia do estado Gabriel de Souza e essas duas formas de pensar a regionalização poderiam se dar de forma obrigatória aos municípios uma imposição a partir de micro-regiões aglomerações urbanas ou regiões metropolitanas o estado enviaria leis complementares na forma do estatuto da metrópole que constituiria essas unidades e a titularidade deixaria automaticamente do poder local e passaria a estes blocos criados pelo estado a segunda forma que a forma encaminhada à Assembleia Legislativa é por uma lei ordinária de unidades com referência e a visão dos municípios ela é facultativa significa dizer que o município pode e não é obrigado a optar em 180 dias da vigência da lei a partir desses 180 dias os municípios optarem e vamos discutir como será essa estrutura organizacional essa governança na forma do estatuto da metrópole na forma proposta pelo processo legislativo antes de iniciarmos esse processo de regionalização partimos da seguinte loja a intervenção mínima na autonomia dos municípios deixar aos gestores locais a decisão de aderir ou não ao bloco regional a não adesão ao bloco regional gera como consequência uma delas por exemplo o não recebimento de recursos federais e recursos internacionais por conta de que a União deve dar esse aval aos municípios que não aderirem ao bloco regional em outras palavras esse é o principal efeito de não aderir ao bloco regional tudo que eu estou a dizer não é imposição de Estado tudo que eu estou a dizer é efetivamente a imposição a partir do nome de um marco legal de saneamento então a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura por meio do Departamento de Recursos Íricos organizou oficinas com os interessados e tentou modelar a premissa a partir de experiências dos outros Estados por exemplo em Rondônia optou por fazer uma regionalização única Estado inteiro uma regionalização em São Paulo por um modelo em Pernambuco por outro modelo e essas boas e inexistosas experiências foram protejadas a partir de pensar como poderiam ser esses blocos e no debate para as oficinas um dos feedbacks foi uma das contribuições foi queremos que esse arranjo ele dialogue com aquilo que está posto veja que eu tenho uma grande diferença em escrever uma região do zero e por exemplo montar blocos regionais do zero mas eu estaria virando as costas a duas premissas a dois fatos de extrema importância e presentes nos nossos municípios e no nosso Estado como um todo os comitês de vacilo a regionalização os blocos organizados pela lei de recursos hídricos de 2007 e que formatam instituições que são muito sensíveis e relevantes e os ajustes já feitos vamos pensar o seguinte imagina eu montar um bloco região sul em que eu conglobasse nesse bloco pelotas que tem uma prestação por meio de uma autarquia conglobasse bagé da mesma forma os municípios corçã são gabriel com emprestador privado e uruguaiano com emprestador privado nós teríamos dificuldade de dialogar com esses vários prestadores e efetivamente essa caso houvesse adesão efetivamente as autarquias deixariam existir então eu tenho que dialogar com uma matriz negocial e ajustes que já estão postos e esse foi uma das contribuições das oficinas não alterar os ajustes que estão postos então a partir disso tentamos organizar os blocos regionais a partir de um bloco que queiram não formar ele continuaria a existir porque os municípios tem contratos com a Corsã continuarão negociando e ajustando esses contratos com a Corsã tendo em vista que o marco legal não tem a vigência dos contratos no artigo 10 parágrafo 3 em outras palavras nós temos um bloco que continua fazendo subsídio cruzado entre os municípios não habitados e em relação aos municípios habitados então esse diálogo desse bloco foi bastante claro e a partir deles partimos dos comitês de bacia dialogando esses blocos nesse sentido então a partir disso nós podemos notar que a regionalização ela teve alguns paradigmas então eu compartilho mais ou menos o que a gente buscou nessas oficinas aqui eu tenho a densidade demográfica do estado do Rio Grande do Sul as populações enfim uma exposição de dados que estão são bastante relevantes porque pensar a densidade demográfica pensar as economias e o saneamento básico ele é um tipo de serviço público reclama densamento há estudos que se eu colocar um cano a mais de seis quilômetros o serviço público terá que ser compensado com outras medidas porque ele passa a ser deficitado então aqui eu tenho um estudo dos municípios nós temos 78 municípios com menos de 20 mil habitantes e há um estudo do Banco Mundial de 2007 que municípios com menos de 20 mil habitantes dificilmente se tornam habitados então a regionalização se faz com que eu tenha um ganho de autonomia de escala em escopo para tentar fazer com que esse serviço seja enfim econômico e antiviado aqui eu tenho outros dados relevantes enfim efetivamente como eles se estruturam a partir de bacias hidrográficas em atendimento de água esgotamento sanitário e os destaques em relação a isso e aqui nós temos esses gráficos demonstram um grande desafio especialmente no esgotamento sanitário então aqui nós temos uma exposição de como são os prestadores a parte azul é Corsan a parte é Marrom os municípios em Marrom é prestação direta e os dois municípios em Amarelo são prestações por concessão desse saneamento básico se a gente errou com um dado acredito que seja que possa ser corrigido na sequência temos aqui um gráfico de como são a administração dos municípios a maioria da administração dos municípios é feita pela Corsan esse dado ele deve ser só uma correção porque 10 municípios da Corsan já não tem mais contrato e eles não podem ser revogados então serão 307 municípios com contratos regulares com a Corsan e 170 são prestação diretas dois são por meio de prestação por concessionária São Gabriel e Uruguaiana lembrando que nós temos também a complexidade que a bacia a Taquariantes tem as associações de água e pelo marco do saneamento eu acho isso uma lástima mas é o que o marco nos diz não se considera para o saneamento básico e aqui nós temos uma exposição das nossas três divisões de bacias hidrográficas ao menos a composição regional e depois as bacias hidrográficas locais e a partir desse cenário que tentamos desenhar o marco do saneamento que será por fim definido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul ela que vai ter a palavra final sobre esse projeto e a reestruturação então a prestação regionalizada ela tem três nortes vamos dizer assim ela vai permitir uma melhoria da capacidade técnica dos serviços e tentar dar sustentabilidade financeira fazendo subsídio cruzado você poderia perguntar o seguinte mas Juliana eu que estou em Porto Alegre o que eu tenho a ver com garruchos tudo a ver jornalização é isso não é a junção de municípios habitários e deixar a mercer os municípios não habitários e relembrando a adesão ao bloco na proposta feita à Assembleia Legislativa ela é facultativa significa dizer que o novo marco do saneamento ele tentou alocar uma prestação integrada com mais de um componente que fosse compartilhado e que se desse viabilidade financeira então nós temos como ganhos uma regulamentação uniforme uma política tarifária uniforme e uma prestação que tenta de modo gradual ter um planejamento regional que vai dialogar necessariamente com os planos municipais já postos ou em construção quais são os ganhos para um prefeito além ou município que venha a aderir ao bloco regional todo o ônus da prestação é retirado da gestão do prefeito porque ele passa a essa autarquia interfederativa e essa autarquia interfederativa ou essa unidade interfederativa ela é atitulada do serviço então esse ônus é de certa forma retirado mas não a responsabilidade porque obviamente o município tem parte tem voto vamos dizer assim nessa unidade de referência e de outro lado além disso nós temos um plano único que não necessariamente dialoga os planos existentes mas suspensa os planos municipais de saneamento o que sempre é um custo aos municílios nesse panorama a prestação regionalizada ela na verdade vai ter que dialogar com regulamentos e normas da ANA a ANA hoje vai ter um grande papel de uniformizar nacionalmente os papel enfim o saneamento básico só para se dar uma ideia a gente conversa muito com a ANA ela vai nos próximos meses enfim ao que se sabe mas a gente não tem esse controle mas é a pretensão dela trazer um regulamento uniforme na prestação regionalizada ou melhor nos aditivos contratuais com os atuais prestadores e uma das exposições é ao dever de renegociar esses contratos isso está na lei a ANA está dialogando não há eu não vou negociar não há um dever de negociar que está claro no 11B no 10A enfim aquele que se negar a negociar responderá ou que enfim se tenha uma negativa simples de negociar estará ao redril de uma responsabilização por conta de que o novo marco de saneamento ele pretende que se tenha uma entrega e uma entrega efetiva até 2033 da regionalização então o sucesso da da de uma regionalização é o condicionamento de uma estrutura de prestação regionalizada através das adesões e uma construção de uma governança interfederativa e uma das perguntas que sempre fazem é no projeto de lei nós temos então que o estado do Rio Grande do Sul terá a votação de até 50% então eu gostaria de chamar a atenção a todos que não é 50% nós estamos da palavra em até 50% e isso é uma garantia aos municípios em que não vem um governo que diz não eu tenho 90% 80% ele pode ter 30 pode ter 10 pode ter 1% é uma garantia aos municípios de que é uma trava do número de votos enfim não posso dizer isso da cota de votos enfim da percentual de participação do estado do Rio Grande do Sul então lembrando tem uma preposição ali até 50% que é uma garantia aos municípios de que o estado não terá mais que isso assim como um município pode ter 30% e o estado pode ter 10% isso quem definirá será a constituição da entidade federativa então as premissas que se passaram a gente já falou aqui manutenção dos contratos sem agendamento promoção de economia de escala agregando população do atendimento balancear as partes municipais entre unidades que tem disparidades regionais e prover um incentivo a uma prestação sustentável especialmente no que se refere à disposição de recursos hídricos que saneamentos notadamente no esgotamento sanitário e na dispensação de água cotada também a drenagem do ar de urbana se faz justamente por água e a partir dessas premissas se tenta dialogar com a ligação viária para permitir o compartilhamento de recursos humanos a adoção do modelo não impositivo e a considerar as atividades de abastecimento de água cotada e esgotamento sanitário e por quê? Porque a matéria de resíduos sólidos ela já está bem definida e regionalizada e ajustada dos municípios e seria talvez minha opinião uma opinião do que a gente ouviu nas oficinas um momento muito disruptivo nos municípios no que se refere a esse desarranjo de algo que já está consolidado só lembrando consórcio público ele é possível mas isso não é regionalização então os municípios que pretendam fazer consórcio público e consórcio público aprovarão suas leis de ratificação a partir da lei 11.107 de 2005 mas eles não estarão no contexto da regionalização então se propôs pelo menos quatro unidades regionais com eixos enfim nesse sentido e os municípios que estão agregados a partir dessas bacias se tentou ao máximo dar a sustentabilidade financeira a partir das bacias hidrográficas nesse sentido então temos dados aqui assim dos municípios que fazem parte das enfim região ou regiões a partir das suas bacias numa conformação que tentou manter o bloco e anexar os municípios que dão sustentabilidade financeira lembrando a palavra final ou é óbvio será da Assembleia Legislativa nesse panorama aqui temos dados que alocam as economias dados que tiraram do Sistema Nacional de Informação e Sustentabilidade e efetivamente dão cabo de dar sustentabilidade a esse projeto temos algumas críticas não é poucos municípios apesar de favorecerem a governança eles podem não ter adensamento por exemplo você pode pegar o Porto Alegre e Garruchos Garruchos tem 1.500 habitantes você faria universalização dele com 4 milhões 5 milhões de reais para talvez Porto Alegre é pouco mas para Garruchos é muito então essa é a lógica esse é o olhar que foi feito ao saneamento básico é tentar perceber que há que se ter a proteção a regionalização muito mais a proteção aos municípios que possam ganhar também economia de escala município maior ah mas que se o município maior ou agitário enfim que tem o valor presente líquido positivo não aderir ele ficará a partir desse momento sem recursos federais e efetivamente poderá deixar de ganhar na economia de escala vejam pode ser um grande ganho ao município aderir a este bloco a essa unidade de referência claro que essa sempre repito será uma decisão garantida ao prefeito nesse nesse momento é prestadores diferentes sempre é um problema numa mesma regionalização e por isso que a unificação da regulamentação indicadores de qualidade estrutura tarifária ela geralmente dá mais segurança jurídica e gera ganhos técnicos e menos custos transacionais e aí obviamente o planejamento regional se para todo sentido para planificar e considerar as desigualdades que efetivamente sejam feitas eu gostaria de deixar as considerações finais uma estruturação por regionalização ela é um projeto um projeto de tentativa de unificar realidades de respeitar a autonomia dos entes federados mas principalmente de tentar um período de transição até que nós tenhamos efetivamente a consolidação de situações que estão ainda transitórias a partir do marco legal de saneamento básico modelos híbridos mantendo os prestadores locais fazem parte de um ciclo da prestação de serviço poderão ainda ser criados outros modelos dentro da regionalização e obviamente com a participação de todos obviamente todos os municípios que façam aderência ao bloco regional farão parte dessa desse órgão deste órgão interfederativo que se faz presente eu agradeço a todos e fico a nossa secretaria ficamos à disposição de todos Obrigado Juliano só queria que tu botasse na tela e deixasse na tela mais uns segundos possível o mapa dos blocos só para os prefeitos dar uma última olhada e depois também te fazer um pedido para me enviar esse material que eu vou reenviar a todos se for possível Claro Então esses são os blocos regionais o amarelo são os municípios Corsã que estariam formalmente irmanados agora numa lei estadual os laranjas são os municípios objeto desta reunião são um pouco do litoral norte aqui esses municípios do norte do litoral em laranja são os municípios menores ali Dom Pedro de Alcântara Morrinhos do Sul Itatia etc e pelo que eu vejo está Porto Alegre e deve estar Novo Hamburgo aqui também são os dois municípios grandes e o restante estão espalhados pelo Rens do Estado São Leopoldo também né Presidente é deve ser São Leopoldo já precisa dizer deve ser é sim São Leopoldo está confirmando São Leopoldo Novo Hamburgo e Porto Alegre e aí em verde nós temos Pelotas que é o município maior e aí pela região sul aqui pelo centro do Planalto Médio tem outros municípios em cor verde e por fim nós temos ali na cor lilás acho que é lilás essa cor aqui só como é que é o homem é monocromático tem cinco cores é que eu trabalho tem Caxias do Sul e os municípios aqui do Nordeste Gaúcho Serra um pouco do Vale do Itacoari aqui também né então esse esse é o modelo proposto pelo Executivo são dois projetos de leis sendo que os amarelos a cor amarela são os municípios já clientes da Corsan que está num projeto de lei separado que está em regime de urgência esse foi o motivo da reunião de de manhã sem prejuízo para outros prefeitos que não participaram de manhã quiserem falar agora eu vi que o prefeito Xanglá já se inscreveu já passa palavras de representação do São Leopoldo também e hoje de tarde então nós estamos conversando sobre os municípios da cor laranja semana que vem nós falaremos sobre a cor lilás e da cor verde tá sem prejuízo como falei para os outros municípios que não participarem de uma participarem de outra tá então eu quero agradecer o Juliano se puder por favor Juliano me passar essa apresentação o secretário Viana aí também para a gente poder compartilhar com todos tá agradeço porque são os dados ali que a gente tem que ter acesso os deputados obviamente mas os prefeitos também e daí eu boto no grupo dos deputados aqui e peço para disparar por e-mail para os prefeitos através da famosa e daí eu vou pedir Juliano então que retire da tela a apresentação e vou passar a palavra então para o primeiro inscrito que é o prefeito de Shangri-La Celso Bassani e depois está inscrito o senhor Anderson Eter secretário municipal de meio ambiente da prefeitura de São Leopold com a palavra Celso Boa tarde presidente boa tarde todos os deputados presentes na reunião os prefeitos secretários infelizmente presidente o áudio do secretário do meio ambiente foi péssimo a gente não conseguiu ao menos eu não consegui entender quase que nada e ficou muita dúvida sobre acompanhando a regionalização ou não esses repassos federal que tranca eu não entendia qual é a proposta é obrigar os municípios ficar com a Corsan é isso a proposta pelo que se o pouco que eu entendi porque eu estou num processo Shangri-La tem 29 anos de emancipação 29 anos a concessão com a Corsan uma empresa que nunca diz verdade eu vou ser bem curto e grosso nessas minhas palavras o esgoto que tem no município de Shangri-La foi feito tudo pelos condomínios ainda hoje de manhã eu estive visitando as duas etes nem a manutenção foi dada pela Corsan é só cobrar 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 e encher os bolsos eu duvido que em 10 anos o estado tenha 90% de esgoto os municípios não vão ter principalmente o litoral e a gente sabe deputado Gabriel eu estou com o processo bastante adiantado para privatizar em Shangri-La e vou privatizar acredito que 90 dias a Corsan está fora de Shangri-La porque os municípios do litoral estão parando a construção civil que é o nosso forte por causa da Corsan e o litoral virou uma mina de ouro para a Corsan investimento zero o lucro do litoral está indo para outras cidades para fazer obras ou folhas de pagamento que aposentadorias milionárias que são da Corsan então cansa o Ministério Público Federal está pegando pesado e quem responde é o prefeito da cidade fazer um alerta para todos os prefeitos alguns eu já convidei para participar de reunião junto com nós como foi o município de Arroio de Sal Capão da Canoa Embé Osório para que a gente fizesse um grupo para que pudesse fazer o nosso litoral não parar como alguns municípios do litoral já parou na área de construção civil então eu vou pedir o deputado Gabriel sendo o deputado nosso presidente da Assembleia do litoral e os deputados que estão presentes nessa reunião que olhem pelos municípios e não por uma empresa que nem a Corsan que nunca fez nada aqui só promete há pouco tempo eu recebi uma equipe da Corsan aqui no gabinete de milhões e milhões que tinha para Xanglá depois de 29 anos apareceu o dinheiro e dizer deputado Gabriel em 2017 o Luciano Marti que é o pai hoje da vice-prefeita de Capão da Canoa foi diretor da Corsan deixou 20 milhões para esgoto para Xanglá desses 20 milhões usaram 900 e poucos mil para fazer um projeto e perderam 19 milhões e uns quebradinhos perderam perderam porque não fizeram a licitação da obra e não licitaram essa é a tensão que a Corsan dá para os municípios do litoral e eu não vou deixar meu município parar na área de construção civil e vai parar se nós não tomamos uma atitude drástica porque o Ministério Público eu ainda tive reunião ontem com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual eles vão vir muito pesado em cima dos municípios estão vindo para parar tudo mesmo e eu não vou deixar eu não vou esperar mais com o Corsan e tanto que o próprio governador diz que não tem condições de a Corsan assumir esses próximos anos para dar 90% de tratamento de esgoto e 100% em água então eu peço que os deputados olhem com carinho para os municípios que não ingesse ou não obrigue o município a ficar junto com a empresa que não corresponde à necessidade dos municípios é tudo que eu peço para vocês deputado Gabriel desculpa a gente está meio irado com essa situação eu posso dizer assim mas eu convido os deputados eu convido todos os deputados que estejam presentes nessa reunião faço questão de ir junto e mostrar a situação da situação de tratamento dos outros do município Xanglá as ruas o jeito que a Corsã deixa a situação que está o nosso município e tenho certeza os prefeitos presentes que os municípios deles são iguais o que a Corsã faz e não nos atende não dá retorno e agora que está apertando vem dizer que tem milhões então eu convido os deputados que façam a visita para ver a realidade o papel aceita tudo deputado Gabriel como foi mostrado agora situações de dinheiro diz que vai ter que vão fazer é tudo conversa não vai sair nada do papel então nós a Xanglá está decidido nós vamos à frente do que estamos fazendo já estamos bem adiantados nos trâmites até um dia eu liguei entrei em contato com o deputado Gabriel que precisava conversar com ele era sobre essa situação mas vou lhe procurar novamente deputado o senhor estava em para o interior para lhe mostrar alguns dados e a situação que está porque se continuar como está e se nós aceitar agora em continuar junto com a Corsan nós vamos responder criminalmente como já tem prefeito respondendo e como disse o juiz o promotor federal para mim quando eu disse mas doutor tem que procurar pressionar também a Corsan ele só me respondeu que não interessa o responsável ou prefeito se a concessão da Corsan o prefeito tem resolvido então é um alerta para todos os prefeitos para que se antenem porque vão começar a responder processo de crime tá deputado obrigado pelo meu espaço eu agradeço prefiro apenas o senhor não ter participado de hoje de manhã que estava o presidente da Corsan na nossa reunião também e os municípios eu participei de uma reunião no estético federal com ele e disse para ele o que eu disse nessa reunião e ele só ri dá uma risadinha amarelinha ele sabe que está nos enrolando a Corsan sabe que está tirando o nosso padombo é o meu terceiro mandar de prefeito eu assinei o contrato a prorrogação do contrato faz 13 anos que eu assinei há 15 dias atrás eles vieram para a prefeitura aqui para me convencer e não sair e é o mesmo que me prometeram há 13 anos atrás vieram prometer de novo e nada saiu do papel nada o presidente da Corsan não adianta ele sabe que eles estão preparados para enrolar os prefeitos para ir levando com a barriga como levaram até agora muito bem eu acho que depois é importante nós conversarmos com os prefeitos do litoral também que queiram eventualmente fazer esse tipo de procedimento porque a lei federal tem algumas observações a fazer sobre essa questão e eu estou à disposição e realmente acho que é necessário uma reunião dos prefeitos para que possamos conversar sobre isso e entender melhor o que vocês estão pretendendo fazer para colaborar nessa lei estadual também então agradeço Celsinho obrigado pela presença pela fala o próximo inscrito além do prefeito em exercício de Novo Hamburgo o amigo Márcio Lúders é o secretário de meio ambiente de São Leopoldo Anderson Eter com a palavra boa tarde presidente boa tarde senhores deputados prefeitos aqui presentes demais participantes em primeiro lugar a registrar aqui a ausência do prefeito Arivanazzi devido a outros compromissos agendados anteriormente não pôde estar presente na reunião de ontem mas mandou a sua mensagem de agradecimento quanto ao espaço concedido pela Assembleia a fim de discutir esse tema senhores é importante destacar o fato de que nós estamos presenciando nesse exato momento um debate promovido a partir dos PLs apresentados pelo governo do estado que acabam provocando situações e manifestações como essa que ocorreu a poucos instantes do prefeito de Xangrilá pelo fato de estar entrelaçando assuntos como a regionalização do serviço de saneamento e com o tema da privatização da Corsã que de fato é o único propósito que o governo do estado tem para apresentar como forma de atender as metas de universalização que estão preconizadas na lei 14.026 agora um elemento que precisa ser colocado em reflexão de todos os senhores e principalmente aos prefeitos e gestores municipais em atividade pública ainda na semana passada a associação brasileira das concessionárias de empresas privadas disse que a meta estipulada é de que até o ano de 2030 eles atendam 40% da população 40% dos municípios e dos serviços o que denota obviamente de que o propósito de que essa legislação veio para atingir a universalização do esgotamento sanitário não procede ou seja nós temos e de fato o prefeito aponta as situações envolvendo a relação a um microfone aberto que eu creio que é da Bruna Belmonte só peço que puderes fazer fechá-lo presidente voltando então ainda que os apontamentos que o prefeito faz em relação a ineficiência da prestação do serviço realizado pela companhia estadual ao contrato de programa vigente e regramentos a serem atendidos agora em nada alterará a responsabilidade civil administrativa dos prefeitos a colocação a adesão do seu município a uma unidade regional e aí presidente tem alguns elementos que precisam ser esclarecidos por parte da SEMA conforme previsto no PR o artigo 5º no seu parágrafo primeiro inciso terceiro coloca que os planos uma vez que está sendo dispensado a realização de planos municipais de saneamento eles deverão ser compatíveis com o plano estadual de saneamento básico e com o plano de recursos hídricos por bacia hidrográfica pois bem aqui na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos eu presido o comitê de gerenciamento nós em reunião com o secretário manifestamos o nosso entendimento que a bacia hidrográfica como forma de unidade de planejamento e gerenciamento devesse ser observada na constituição das unidades regionais aprovamos em plenária com o acordo de todos os integrantes que compõem a plenária do comitê Sinos esse indicativo de que forma nós teremos capacidade uma vez que pegando o exemplo dos Sinos parte dele está na unidade central outra parte na unidade noroeste litoral norte o município de São Leopoldo assim como Novo Hamburgo Pelotas Caxias a nossa capital Porto Alegre que tem um serviço autônomo como é que vai ficar como é possível atender ao artigo 9 que fala que os entes federados integrantes de cada uma das unidades previstas destinarão recursos e servidores para assegurar a consecução das suas finalidades ou seja nós teremos eu aqui de São Leopoldo vou poder ajudar os meus primos lá em Itati sendo servidor do SEMAI uma autarquia que foi reconhecida nacionalmente através da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária no ano de 2020 pela qualidade da prestação dos seus serviços o tema da da governança interfederativa procurador faz uma sinalização de que o Estado aponta até 50% pois bem até 50% se alguém aqui e temos muitos prefeitos vice-prefeitos participando isso retira completamente a autonomia e a titularidade municipal isso fere do ponto de vista constitucional ainda fazendo referência me desculpe prefeito Xagrilá ao senhor que manifestou o seu interesse de privatização saiba que na proposta apresentada pelo Estado não será o senhor que terá essa decisão está sendo retirado então que voltemos né aos princípios que estavam previstos na 11.445 de 2007 que permitia ao titular a definição se ele vai partir para a companhia estadual se ele vai constituir um serviço autônomo ou se ele vai trabalhar de uma concessão privada não é isso que está colocado nesse presente momento o Estado está atropelando São Leopoldo não vai ingressar nessa aventura jurídica institucional que só vai aumentar a tarifa de água das pessoas e não vai garantir tratamento de esgoto o pano de bacia do Sinus tem uma previsão de alcance de 93% dos seus valores direcionados a esgotamento sanitário não será desta forma sem planejamento regional nós temos sim um entendimento de que a bacia hidrográfica deve ser observada como é previsto né e esse é um princípio que ele se estende ele comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica do Sinus é o primeiro comitê de gerenciamento existente no país seguindo preceitos já adotados em outros países da Europa principalmente a França hoje nós estamos fatiando a bacia do Sinus sem que se tenha nenhum planejamento o único objetivo do Estado é vender a Corsan e agora os demais municípios esses que não estão integrando a linha dos 307 estão sendo atirados por uma aventura uma aventura que pode representar conforme o poder de decisão e deliberação do Estado de até 50% chegando a 50% na entrega dos serviços autônomos para as mãos da iniciativa privada ontem nós da SEMAI Regional Rio Grande do Sul nos reunimos com o secretário nacional de saneamento ambiental e eu questionei pois bem vocês colocam uma ameaça aos prefeitos e prefeitas dizendo que aqueles que não aderirem as unidades regionais não terão acesso a recursos federais de que recursos nós estamos falando São Leopoldo tem um contrato assinado está aguardando a vinda de 72 milhões que nos permitirão ampliar e mais a chegar a 70% do esgoto tratado na cidade entretanto já se passaram dois anos e até agora não há nenhum sinal qual foi a resposta do secretário nacional não temos condições ou se não tem condições eu mantenho o nosso serviço autônomo que está oferecendo modicidade de tarifário está prestando um serviço de qualidade e nós vamos enfrentar essa etapa o fato que aquilo que a Constituição prevê de que a União Estados e Municípios tenham responsabilidade quanto ao saneamento não está sendo observado e infelizmente essa proposta que veio pelo Estado e aqui eu pontuei dois artigos mas certamente nós temos apontamento para todos eles não atenderão as metas de universalização que estão previstas até 2033 muito obrigado presidente devolvo a palavra muito obrigado então o secretário de São Leopoldo agora o próximo inscrito prefeito em exercício de Novo Hamburgo o prefeito Márcio Luders boa tarde boa tarde presidente boa tarde aos deputados boa tarde aos prefeitos demais participantes é um assunto bastante polêmico que pegou muitos prefeitos de surpresa principalmente aqueles que tem que tem serviço através das suas autarquias municipais de surpresa então o que se quer de verdade já tivemos debates na Grampal tivemos debates na SEMAI regional junto com a SEMAI nacional sobre o tema e é uma abertura desse debate principalmente com aqueles que já tem os serviços que estão consolidados a gente sabe das dificuldades também dos municípios que são atendidos pela Corsã a gente tem consciência disso e também não sabe como vai ficar esse cenário bem referiu o prefeito Xangre lá que já está providenciando uma alteração dos seus contratos para poder continuar a prestação de serviço da sua comunidade que é a grande preocupação dos prefeitos nesse momento não existe uma transparência no projeto e ao que parece por tudo aquilo que a gente já verificou foi simplesmente para atender a legislação federal do marco regulatório de saneamento a apresentação o mais rápido possível de um projeto para que fosse atendido isso para que não fosse o governo federal que ficasse responsável por delimitar essa situação do marco regulatório aqui no estado então a abertura do debate é fundamental mas também já disse isso na Grampal e disse na reunião que tivemos com a SEMAI regional a importância também dos municípios que estão nessa situação das autarquias municipais de trabalhar e apresentar um projeto efetivo também do que se quer está sim sendo feito inclusive com a FAMURS uma construção nesse sentido junto com a Grampal com a FAMURS com as entidades para se apresentar uma proposta efetiva de alteração de consórcios talvez seja uma alternativa consórcios regionais e consórcios por bacias como bem referiu o Anderson Eter também que a gente milita junto ao comitê Sinus então deixar aqui um pedido realmente de transparência da Secretaria de Meio Ambiente do Estado para que a gente possa abrir esse debate junto aos deputados também na Assembleia porque é um debate que interessa a todos nós não sabemos de verdade qual o futuro das autarquias municipais da forma com que o projeto está colocado porque não é razoável que nós tenhamos o estabelecimento de valores de tarifa regionais cada município tem uma realidade cada serviço tem uma realidade e a prestação do serviço com certeza vai ficar comprometida e não é a forma mais adequada ao meu ver da gente fazer o atendimento daquilo que estabelece o marco regulatório desta forma da maneira com que está colocado o projeto ele é um projeto estabelecido para a Corsã e não para as autarquias municipais e serviços consolidados Obrigado prefeito eu pergunto ao deputado Jairus Fernandes se eu posso passar a palavra primeiramente ao prefeito de Maquiné que havia pedido a... Claro, claro, claro sem problema nenhum Então tá prefeito João Marcos então por gentileza de Maquiné Então vou ser bem breve aqui só para o sinal está bem meu som aí? Sim, senhor Cumprimento o nosso presidente Gabriel Sousa parabenizo pela audiência dessa audiência pública e cumprimentando eu cumprimento a todos os colegas e todo mundo que está participando da reunião Estou acompanhando esse debate sobre marco regulatório enfim saneamento Corsã Maquiné hoje eu estou falando em nome do município pequeno do litoral norte do Rio Grande do Sul que nós estamos totalmente no alívio e esta é uma situação que eu queria colocar para todos os municípios tanto do litoral norte que tem a cobertura Corsã como também eu vejo as manifestações dos municípios aqui favoráveis da Corsã enfim da região metropolitana mas eu queria que vocês também tivessem essa visão para os municípios que hoje não tem cobertura nenhuma e infelizmente eu estou no meu segundo mandato aqui que sim tivemos muitas vezes a iniciativa de procurar o atendimento de uma aqui no nosso município desses municípios pequenos aqui Maquiné Itatí Tres Forfias Caralho e eu queria dizer só deixar essa essa contribuição né porque na verdade eu faço parte de um município que não que não é atendido né então eu teria como opinar sobre serviço enfim mas eu sei que hoje infelizmente eu não tenho esse entendimento eu gostaria que eu não me aprofundei nesse tema aí da proposta estadual enfim mas eu gostaria muito de entender melhor essa proposta porque espero muito que se o deputado alguém que está tivesse essa resposta se nesses programas e projetos se vislumbra municípios de pequeno porte com atendimento até porque somos também cidadãos enfim e também não temos condições financeiras de postear e atender a essa demanda do marco regulatório de 2030 a custo próprio vamos dizer assim nós municípios pequenos não queremos a mínima condição de atender este marco regulatório então essa é uma palavra de um prefeito que está no limbo que está no limbo e precisa sim do aporte do estado o aporte porque hoje é fácil para os municípios que tem o atendimento por cima mas os municípios que não tem e eu não sei quantos são é bastante difícil essa é uma posição de um prefeito que clama por um auxílio do estado nesse sentido muito bem obrigado prefeito João Marcos de Maquiné então agora a palavra com o deputado Jefferson Fernandes além dele está inscrito o deputado Pepe Vargas a seguir Jefferson tem que ligar o som desculpa apanhando para a tecnologia um abraço então para o presidente Gabriel Souza secretário Viana que é nosso colega também sempre uma pessoa muito gentil nos debates mesmo que divergentes a gente se trata de forma respeitosa saúde dos prefeitos representantes dos prefeitos que estão aqui nessa importante reunião pela manhã eu já manifestei a minha preocupação com a política que orientou a regionalização dos municípios da Corsã que aliás o prefeito de Xangrilá já fez as suas considerações aqui a respeito imaginem os senhores que são 307 senhores e senhoras são 307 municípios agrupados de diferentes partes do estado e a política de gerenciamento dos 307 é exatamente a mesma do PL 234 que está sendo narrado aqui para os outros 190 municípios que estão subdivididos então em três unidades regionais e uma delas reúne regiões que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra em se tratando de saneamento básico eu sou da região das missões eu conheço cada um dos municípios que estão inseridos nessa regionalização e conheço também os do litoral norte assim como Porto Alegre Novo Hamburgo e São Leopoldo então não há a meu ver qualquer coerência com a lei federal que diz que tem que ter um plano unificado de saneamento com tarifas unificadas e um gerenciamento para alcançar as metas de municípios que necessariamente tem que ter o mínimo de familiaridade entre si e eu não diria só do ponto de vista geográfico em termos de bacias hidrográficas ou composição de outro gênero mesmo de população mas eu eu levanto aqui com muita preocupação representante do querido secretário que é representante do governo Leite a falta de conhecimento dos pequenos municípios sobre o que está se tratando eu digo isso porque eu andei em vários municípios pequenos eu posso citar aqui Novo Machado Salvador das Missões São Pedro Bucciá Pirapó Vitória das Missões Eugênio de Cás 7 de setembro que são ali das missões ninguém sabe absolutamente nada do que está sendo discutido aqui então como dizer que vai ser feita uma governança com respeito ao poder do município que tem o poder concedente se esses que são os gestores municipais estão alheios a qualquer debate inclusive eu tenho trazido uma problematização que eu gostaria que fosse respondida aqui pelo secretário como é que ficam as associações comunitárias que não são nem públicas nem privadas é um misto que gerenciam os poços de artesiano poços artesianos na maioria desses municípios elas também desconhecem por inteiro esse debate que está se dando aqui dentro do parlamento da UF o único alento que eu tenho em relação ao 210 e ao 211 que são dois projetos casados um faz a regionalização dos municípios da Corsã os 307 e o outro autoriza a liquidação da companhia é que esse aqui o 234 não está em regime de urgência é o único alento que eu tenho e tomara que o governo não invente de colocá-lo nessa condição porque nós só temos 20 dias para votar os outros dois projetos que não são menos problemáticos que esse aqui então eu acredito o presidente Gabriel Souza que necessariamente o parlamento junto com a FAMURS vai ter que ter muita sintonia e buscar assessoria técnica que eu não vejo eu só escuto aqui um discurso hora de fundamentação ideológica que a gente tem que respeitar mas quando se diz respeito a vida das pessoas o valor da tarifa a qualidade da água saber se vai ter mesmo a política de tratamento do esgoto que não pode fazer um discurso ideológico genérico o ruim é público o bom é privatizado não tu tens de constatar isso com estudos e eu não sinto segurança como parlamentar para votar uma matéria assim um tiro no escuro que os gestores depois vai estourar no colo deles foi dito aqui pelo Anderson e também referido pelo assessor do secretário o percentual de até 50% do governo do estado no fórum de governança ora até peço desculpas aqui para o secretário chefe da casa civil eu fiz uma brincadeirinha com ele pelo twitter mas não era para ofendê-lo para mim soou estranho dizer porque o estado não quer ultrapassar os 50% mas o estado não tem o poder concedente e ele não pode atropelar os municípios colocando até 50% isso não tem nenhum cabimento que se estabeleça então até 20% até 15% mas dependendo do governador que entra poderá colocar 50% e como os municípios são proporcionais às suas populações aí eu pergunto como é que vai ser o peso de maquiné de vitória das missões de garruxos dentro desse fórum e ali não consta que o poder será deliberativo dos entes federados que constam nessa governança compartilhada então o projeto é muito ruim sobre todos os aspectos e o artigo 9º também referido aqui pelo Anderson eu não fui convencido pela explicação que eu tive pela manhã aqui do do governo de que bom aquilo ali não é para executar o serviço na minha interpretação da margem é exigir dos municípios pequenos que já estão com a carga nos ombros aí de tantos serviços ter que colocar pessoal e estrutura é isso que está no artigo 9º os dois projetos tem 11 artigos e diz literalmente isso que na minha interpretação faltou interessado em prestar serviço para esses municípios quer seja público ou privado pimba nas prefeituras e última questão aqui que eu gostaria que também fosse respondido para o nosso secretário Viana a Corsã tem um programa inovador para tratar do esgoto sanitário dos pequenos municípios que não precise o chamado separadores absolutos aí toda essa canalização a estrutura de lagoas enfim que a gente sabe que municípios pequenininhos tipo lá Rolador que a gente tem nas missões Porto Mauá aí tem o programa chamado Solutrate que já deu teve ok do Tribunal de Contas da Agergs e que eu não ouço o governo do estado falando sobre essa possibilidade da Corsã pública fazer um estudo sobre esses municípios que hoje não são atendidos pela empresa me parece assim uma obsessão só privatizar e esconder inclusive algo que foi criado genuinamente pela empresa e tem condições de fazer tanto recolhimento dos dejetos das fossas sépticas das residências dos estabelecimentos comerciais e enviar para um tratamento no município maior que seja vizinho daquela bacia hidrográfica e assim por diante então eu estou cheio de preocupações estou preocupado esse projeto entrou há pouquinhos dias um pouquinho antes do recesso nós estamos voltando esse aqui é o primeiro debate e eu também sinto aqui presidente eu até tenho dúvidas se nós temos mais de 10 prefeitos aqui representando os municípios são 67 né 67 então eu não vou me sentir seguro se eu não ouvir eles entenderem a maioria não entendeu ainda o que está acontecendo nem os vereadores então tem que compreender o que são os projetos que são complexos para a gente realmente encaminhar tanto esse aqui que é o 234 quanto o outro que é da regionalização dos 307 da Corset era isso seu presente obrigado obrigado deputado Jefferson vou citar a presença do chefe da Casa Civil conosco secretário Arthur Lemos pelo que vejo está online além do deputado Frederico o deputado Jefferson o deputado Pepe Vargas que é o próximo a falar também se não me engano o deputado Fábio Osterman está online conosco então minha saudação se outro deputado estiver online a gente vai anunciando aqui durante a reunião o próximo inscrito deputado Pepe com a palavra bom boa tarde a todos todas que aqui estão saúdo o nosso presidente deputado Gabriel Souza os colegas Jefferson Fernandes e Fábio Osterman que eu vejo que estão aqui saúdo também o secretário Viano o secretário Arthur Lemos vejo aqui também o ex-deputado Tarcísio Zimmerman ex-prefeito também em Novo Hamburgo a saúde dos prefeitos prefeitas representantes de municípios enfim a todas as cidadãos e cidadãs que aqui estão o presidente Gabriel queria em primeiro lugar parabenizar pela iniciativa de propor o debate né esse debate a rigor devia ter sido e aí já faço uma crítica construtiva aqui ao governo do estado esse debate devia ter sido promovido preliminarmente ao envio do projeto de lei pelo estado do Rio Grande do Sul né governo do estado aliás não seria o caso até tenho dúvidas quanto ao que eu vou colocar aqui se eu não me engano teria que seguir o estatuto das metrópoles e outros normativos que exigiam inclusive audiências públicas prévias para construção de uma proposta dessa natureza então a assembleia de certa forma com essa reunião e penso presidente que a gente tem que pensar inclusive outras para ampliais esse debate está cumprindo algo que devia ter sido feito anteriormente ao envio de uma proposta de regionalização então primeiro eu queria colocar essa questão segundo foi dito aqui e também vejo com muita preocupação como é que se pensa o processo de regionalização do saneamento básico vamos deixar claro que está se falando basicamente de abastecimento de água e tratamento de esgotos a política nacional de saneamento básico ela também prevê além dessas duas desses dois serviços fundamentais ela também prevê a questão dos resíduos sólidos e também prevê a questão das drenagens urbanas coisa que aqui nem está sendo falado num processo de regionalização de resíduos sólidos de drenagens mas como é que a gente vai pensar essa questão de tratamento de esgoto de abastecimento de água dentro de um processo de regionalização que não leva em consideração em nada as bacias hidrográficas existentes no estado do Rio Grande do Sul não há nenhuma nenhuma correspondência com qualquer plano de gerenciamento de bacia hidrográfica essas propostas encaminhadas então revela que houve uma ausência de planejamento ao pensar uma proposta de sanatorismo nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir alguns depoimentos interessantes o prefeito de Shangri-Lakmi que é um município atendido pela Corsã e colocou a inexecução digamos assim de determinadas questões contratualizadas ou compromissadas pelo menos que não foram realizadas nós ouvimos o prefeito Maquiné que é um município que não é atendido pela Corsã e provavelmente a comunidade lá se organiza através de associações com apoio da prefeitura para viabilizar o abastecimento de água das suas comunidades e eventuais processos de tratamento de esgoto nós ouvimos aqui dois municípios que tem serviços próprios nós ouvimos São Leopoldo nós ouvimos Dovamburo tem serviços próprios e o que que há em comum em todas as falas independentemente de nuances diferentes que possam ter sido colocadas em uma outra fala é que não foram enfim estão conhecendo a proposta estão tentando estudar ela agora indica que não foram ouvidos então acho que a primeira questão que salta aos olhos é que se retire o regime de urgência naqueles projetos que tem previsão do regime de urgência e que não se coloque pedido de urgência naquele que não prevê que trata das três unidades que não seriam as que são atendidas pela Corsã para que haja o efetivo debate para que inclusive a Assembleia Legislativa possa elaborar num debate profícuo com os municípios com as comunidades com o governo do estado uma proposta substitutiva a proposta original e como se vê aqui daqueles que já tiveram oportunidade de analisá-la muita objeção muitos questionamentos e aquilo que o deputado Jefferson não colocou um grande prefeito que nem analisou ainda essa questão maiormente municípios de menor porte então acho que essas questões são questões fundamentais e sempre lembrando que os municípios são aqueles que detêm a titularidade do serviço de saneamento não é o estado não é a União os municípios detêm a titularidade eu fico me colocando na condição de gestor eu já tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade por oito anos nós temos um serviço próprio que funciona muito bem o serviço autônomo municipal de águas esgotos de Caxias do Sul é um serviço uma autarquia pública que existe há praticamente 50 anos garante o abastecimento de água para 100% da população então a quantidade de investimentos feitos em estações de tratamento de esgoto é significativo tem como somos aqui em cima da serra vocês imaginem que a gente tem que fazer grandes barragens nós não temos grandes rios para captar água então precisamos fazer barragens e temos essas barragens tudo feito com recursos do próprio serviço e com recursos obtidos através de financiamentos que a autarquia municipal organiza eu jamais aderiria a uma proposta dessas de forma alguma como é que vou abrir mão da minha autonomia eu até aceito discutir consorciadamente com outros municípios mas com algumas regras claras não dessa forma como está posta aí o representante de São Leopoldo colocou aqui que o São Leopoldo não vai aderir eu senti do representante de Novo Hamburgo com muita dúvida eu senti do prefeito de Xangrilá que também não vai aderir eu vi o prefeito Maquiné dizendo olha nós não sabemos como funciona porque não somos atendidos e me parece que a prefeitura de Porto Alegre também já disse que não vai aderir caso do Demai já vi notícias dizendo isso então isso revela que a proposta ela é uma proposta que ela carece de uma maior fundamentação então eu concluo aqui a minha fala não quero ser repetitivo eu acho que o deputado Jefferson fez colocações extremamente importantes e há também uma enorme insegurança jurídica porque eu vi um parecer que diz que não precisa ter autorização legislativa municipal para os municípios aderirem a isso olha eu questiono esse parecer porque toda a leitura que eu faço de artigos da Constituição do Estatuto das Metrópoles enfim de uma série de outros regramentos é que precisa uma autorização legislativa municipal então acho que me parece inclusive que a FAMUR está dizendo isso que precisa essa autorização legislativa municipal mas tem aí sido difundido pela Corsan um documento um parecer jurídico dizendo que não precisa então tem uma enorme insegurança jurídica e como foi dito aqui os prefeitos em última instância serão os responsáveis e aqueles que serão responsabilizados seja através de um contrato de um contrato programa com a Corsan seja através da sua autarquia ou serviço próprio seja aqueles que eventualmente privatizarem ou já privatizaram seja em qualquer situação como é o município detentor da titularidade em última instância será o prefeito será a responsabilidade não será o governador não será o presidente da Corsan não seremos nós deputados obrigado presidente desculpe a longa explanação aqui eu que agradeço ao deputado Pepe próximo inscrito o ex-deputado Tarciso Zimmeron e durante a fala do Tarciso eu vou solicitar que alguém se alguém mais quiser se inscrever por gentileza use o chat o bate-papo do contrário vou considerar encerrar as inscrições e vou devolver a palavra para o Poder Executivo poder expor as suas considerações do exposto aqui pelos prefeitos e deputados Tarciso obrigado presidente Gabriel mais uma vez eu quero me manifestar no sentido de colocar a importância desse gesto da Assembleia Legislativa os assuntos em debate são extremamente complexos e acho que até a ausência de muitos prefeitos é porque eles sequer se deram conta até agora de qual é a complexidade do tema em debate eu tive a oportunidade de ser gestor do tema do saneamento por duas pontes como prefeito de Novo Hamburgo e também como presidente da Corsano eu sempre digo para todos depois desta experiência de que não há milagres nessa área a prefeitura de Novo Hamburgo municipalizou o sistema de saneamento em creio que foi em 98 eu assumi em 2008 e tinha 2% de esgoto tratado e foi somente graças a financiamentos e recursos do OGU através do programa de aceleração do crescimento que a cidade pôde iniciar obras verdadeiramente vultuosas no esforço de chegar num patamar mais elevado de tratamento de esgotos então na verdade isso exige recursos muito elevados são obras em geral muito complexas muito difícil de execução que trazem muitos transtornos para a cidade e que precisam de muito dinheiro bom eu também depois estive na Corsan e houve um esforço hercúleo de captação de recursos mas infelizmente foram perdidos esses recursos prefeito de Shangri-La havia um recurso sim para a sua cidade que foi perdido por desídia por falta de empenho por falta de vontade de executar e isso se deve ao gestor isso não se deve ao funcionário da Corsan isso se deve ao gestor que descuida que descura enfim que sucateia e que no final das contas deixa uma companhia com este mal mal juízo que o prefeito faz com justiça porque foi no meu tempo inclusive que nós que nós anunciamos os recursos para Shangri-La e que era real esse recurso e que portanto não tem justificativa de não ter sido feito bom mas eu também quero dizer que o tratamento de esgoto às vezes ele 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 é meio colocado assim como uma coisa uma panaceia para todos os problemas todo mundo aqui sabe do Rio Tietê em São Paulo pois na região em que o Rio Tietê se transforma verdadeiramente num esgoto tem quase universalizado o tratamento de esgoto não é não é só o esgoto que sai das residências que polui principalmente os nossos cursos d'água existem muitos poluidores muito mais potentes né que são ver que é o que acontece exatamente em São Paulo no Rio Tietê ele é morto por conta de outros outros aspectos ainda ainda eu queria colocar também eu acho que a 13089 ela não pretende ver nenhum gestor nenhum nenhum sistema diferente de um grande sistema de gestão integrado na verdade não tem espaço para para gestões municipais na 13089 e e acho que inclusive por isso ela é uma experiência do saneamento ninguém decreta assim de uma hora para outra que vai dar certo né agora eu quero entrar especificamente nesta regional esta regional é composta por 67 municípios tem três municípios que são grandes e que são sistemas municipalizados um é Porto Alegre ele corresponde a quase 70% da população desta regional Porto Alegre disse que não vai entrar e o secretário o secretário Lemos hoje de manhã dizia que Porto Alegre de fato não precisa entrar então Porto Alegre está fora então nós já caímos aqui para 30% de uma população de 2 milhões 166 mil para algo como 650 mil habitantes bom São Leopoldo que não vai entrar então tira mais 230 mil aí em Novo Hamburgo provavelmente também não queira entrar sobram somente municípios que tem menos de 8 mil habitantes eles estão literalmente alijados de qualquer possibilidade de serem contemplados em qualquer política de saneamento porque hoje de manhã já foi dito com menos de 20 mil habitantes não é viável fazer saneamento no município eu diria até que precisa um pouco mais de 20 mil eu não acho que seja viável com 20 mil mas enfim vamos dizer que seja isso que a ONU diz então eu quero deputado Gabriel eu tenho pensado muito nesse nesse tema eu acho que talvez a melhor alternativa seria fazer uma só regional e com o tempo discutir discutir um pacto entre os municípios porque isso envolve um pacto entre os municípios de que Novo Hamburgo passe uma parte da sua tarifa por exemplo para que o prefeito de Mactoel possa vir atendida a sua expectativa de ter saneamento para que São Leopoldo passe uma parte da sua tarifa para Itati é isso que tu quer fazer né o secretário né para que Porto Alegre passe uma parte da sua tarifa para Garruchos entendeu para poder fazer o saneamento porque é assim que é a tarifa vamos dizer assim integrada e que pode funcionar agora não vai funcionar isso se esses municípios não entrarem então é um pacto que precisa ser construído não é uma imposição isso envolve a construção de um pacto e por isso que eu acho que essa esse pedido para conversar mais é muito importante porque senão nós vamos privatizar Corsã resolver o problema da dos municípios que são Corsã e deixar os outros ao Deus dará definitivamente definitivamente porque as companhias privadas não vão assumir esses outros municípios se não for dentro de um pacote global é isso muito obrigado ok último inscrito antes da gente devolver para o governo vai ser o vice-prefeito de Arroio do Sal o Zeca Martins posteriormente então vamos ouvir daí o chefe da Casa Civil que está na reunião Zeca por favor obrigado presidente falamos rapidamente de manhã e agora a gente está mais uma situação mais situação regional então vamos lá ponderar um pouquinho mais eu falei alguma coisinha mas agora falar um pouquinho mais da nossa situação e das nossas necessidades opa desculpa presidente eu tenho que colocar algumas coisas aqui que que assim não sei se dizer a gente ouve uma conversa há muito tempo aqui na nossa região assim dessa questão que não é possível se instalar e se instalar não não é possível resolver porque não se paga porque não 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 tem como não tem tem gente suficiente sei lá mas não é a realidade que a gente está enfrentando presidente por quê? porque a gente está sendo constantemente visitado por empresas com interesse em operar pronto tá vamos lá então vamos fazer uma comparação com a CE uma empresa de uma necessidade básica recentemente privatizada bom a CE não tinha o que fazer nós não tínhamos opção não tem plano B a nossa esperança era como diria o deputado Tiririca o que pior que está não fica então a gente se apegou nisso e agora estamos esperando até o secretário falou de manhã assim e acho que ele está correto faz pouco tempo existe uma fase de transição mas eu quero dar o meu testemunho no que se refere a CE aqui na nossa cidade e não é só aqui o Celsinho aí certamente deve ter outros testemunhos aí tantos outros um exemplo básico de uma obra eu sou do ramo da construção civil e fiz uma obra no centro da cidade no centro da cidade não era retirado não era necessário ter extensão de rede e eu tive que pagar eu estou aumentando a demanda de cliente uma pequena construção um prédio de uma unidade passando para nove e tive que desembolsar 30 mil reais para fazer um reforço de rede no centro da cidade eu estou aumentando o consumo entregando mais clientes e tenho que pagar para o sujeito atender mas vamos lá pior das situações nesse caso a gente tem a opção de pagar bom você quer dá para fazer você paga a empresa vai atender bom não tem outra opção não tem o que fazer você vai fazer uma obra vai ficar no escuro não dá aí você paga e liga já na cor 6 não é possível não tem como não tem como pagar não tem plano B não tem plano C não existe não existe não tem não tem outra opção aí a empresa está sendo vendida e a gente sabe não é segredo para ninguém que o maior ativo da Corsan e foi falado nisso na par da manhã sobre o que infelizmente agora não lembro não sei se foi o seu deputado Jefferson que falou da questão dos ativos da Corsan que muito do que ela tem foi doado pelos municípios e de novo o Celsinho aqui transborda propriedade para falar sobre isso que o cara fez as estações de tratamento da cidade dele então vamos lá aí a Corsan claro é uma mina de ouro porque assim os ativos da Corsan são os contratos obviamente isso todo mundo sabe não é segredo para ninguém mas e os clientes nós os prefeitos ninguém falou com a gente tá eu vou passar eu vou te vender esse contrato aqui mas assim tá mas esse cara como é que está o atendimento para ele ele está contente ele está satisfeito ah não sei né a gente te vende os contratos e tu toca a ficha olha se der tudo certo amém mas assim a gente vai entrar nesse campo contando com isso contando com a sorte a gente tem a gente tem esse luxo eu acho que não por que que eu estou dizendo isso porque tem dezenas de empresas procurando os municípios para oferecer o serviço e o novo marco regulatório até onde se sabe ele dá essa oportunidade estou falando e falo aqui do litoral obviamente a gente está aqui e acho que não sei se os outros municípios tem o mesmo problema que a gente porque assim nós estamos sofrendo embargos qual o problema disso a gente não pode construir a gente é uma realidade muito local e é por isso que o céu sim está debandando porque a cidade dele está parando o arroz do sal está parada capão da canoa nem se fala então assim a minha contribuição presidente é nesse é nesse ponto eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de liberdade vamos colocar assim para avaliar as outras propostas quer vender não vejo problema nenhum minha opinião particular não vejo problema em privatizar mas essa amarração que fica essa situação compulsória eu não acho justo não sei se esse é o caminho porque a gente tem corrido já um bom tempo e existem soluções existem tem tecnologia tem empresa pronta para vir se instalar estou falando por nós é informação que inclusive a gente tem que compartilhar com os outros municípios mas eu acho que a gente está um pouco mais adiantado porque assim as nossas cidades aqui do Itoral estão parando porque a gente não pode aumentar assim o Ministério Público vem tranca para e você não pode mais construir e aí a cidade para nós não temos outra nós não temos indústria nós não temos outra outro ganho é basicamente isso então a minha contribuição seria essa dando testemunho e é o caminho que o prefeito Celsinho está trilhando e a gente está andando junto a gente está conversando direto e se vê se avalia a possibilidade de ir junto sim e me baseio muito na opinião dele porque ele fala com muita propriedade muita, muita mesmo ele sabe o que ele está fazendo porque ele já ele não é ele já é veterano não é marinha de primeira viagem e está cansado assim como todos nós a gente está cansado e a gente está vendo a empresa vai ser vendida nós somos os clientes e a gente não é consultado graças a Deus vamos dizer que o senhor está nos dando a oportunidade então assim muito obrigado em nome de todos os prefeitos assim muito obrigado de verdade contamos muito com o senhor e estamos aí para ajudar e contribuir seria isso muito obrigado obrigado Zeca vice-prefeito do Rio do Sal nós que agradecemos vamos ouvir então o secretário Arthur Lemos o deputado Viana também naturalmente está convidado a falar aí fica 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 a critério do executivo quem fala primeiro não acho que eu falo primeiro o secretário Viana porque eu não peguei as falas que me antecederam e claro é a pasta secretaria do meio ambiente que conduz mas queria só aproveitar pedir desculpas pelo atraso eu estava junto ao embaixador do Uruguai e hoje foram alguns dias de anúncios de investimento aqui no estado e que são positivos mas dando boa tarde presidente deputado Gabriel todos os deputados que nos acompanham líder de governo deputado Frederico Antunes e saúdo a todos os parlamentares que estão presentes todos os prefeitos prefeitos colegas secretários eu peguei ali um pouco da parte final da fala do deputado Jefferson veja que a gente já extrai algumas sugestões do projeto que se discute neste momento que é o bloco litoral bloco noroeste uma sugestão do próprio ex-deputado e ex-prefeito Tarcísio de formatar desses blocos desses municípios que não são atendidos pela Corsã formatar um bloco apenas não há nenhum obstáculo que possamos avançar nesse sentido é só uma questão de captarmos essa sugestão lançarmos esses dados nas formatações de cálculo e ver a sustentabilidade disso tudo não há problema algum em avançarmos nessas projeções nessas perspectivas mas importante o debate já se extrai algumas sugestões eu vou rapidamente pincelar presidente Gabriel desculpa mas eu vejo que aqui está o prefeito Celso Bassani e o vice Zeca Martins que são atendidos pela Corsã em que pese não seja o bloco Corsã mas eu preciso só dar uma pincelada só para historiados motivos pelo qual nós formatamos com o bloco central com os contratos que estão vigentes com a Corsã porque o marco a lei a lei federal protege esses contratos que estão em vigor e em duas oportunidades na lei ele menciona nos artigos que devem ser respeitados até o seu término claro que aquele poder concedente que buscar ou quiser buscar uma uma rescisão ela ninguém o obriga mas claro que toda a rescisão ela é um caminho um caminho da via mais drástica e também mais que causa mais fissuras no processo a gente sabe que quando de uma rescisão contratual isso é ocorre uma judicialização e quem sempre paga o preço claro acaba sendo o consumidor acaba sendo o cliente porque por vezes a justiça não é tão célere quanto se imagina vejamos o caso de Novo Anguro e vejo aqui o vice-prefeito e próprio deputado Tarcísio quando o prefeito trouxe essa questão que a rescisão do contrato gerou um passivo que hoje está sendo pago pela prefeitura um precatório o maior precatório da cidade é em face da Corsã mas teve-se um tempo até esta discussão e este debate da sua plenitude vejamos também Erechim que até o presente momento não conseguiu fazer o seu processo de licitação está há mais de duas acho que três, quatro anos que não consegue avançar porque são elementos que acabam tendo que se esclarecer e a via judicial acaba sendo a mais fissurante do ponto de vista do debate mas então por isso que se propôs a lógica de que aqueles contratos que os municípios que tem contratos prestados pela Corsã formatassem este bloco e aí vice-prefeito Zeca esse foi um dos motivos pelo qual o governador Eduardo Leite a qual também foi questionado nesse ponto muda a postura da campanha eleitoral que mencionava que não privatizaria a Corsã para um passo de sim privatizar a Corsã primeiro que esta assunção na pré na eleição é porque ela estava sob uma ótica que sim os municípios tinham que um a um ser consultados se aceitavam a troca de controle da empresa seja do público para o privado seja do privado para o privado a troca de controle e demandaria a manifestação do poder concedente com o advento do novo marco legal de saneamento ele coloca que havendo a privatização a troca de controle acionário e não modificando os prazos contratuais o município que é o poder concedente não precisaria não teria a exigência legal de manifestar por isso que as cláusulas que tem nos contratos elas acabaram com o novo marco legal de saneamento sendo inócuas com essa inovação legislativa que veio e aí o governador então toma essa atitude já respondendo também ao deputado Peque Vargas pela demora faz parte estamos vivendo no Brasil vivemos no Brasil onde a insegurança ela é extrema a lei foi aprovada no dia 20 de julho de 2020 só que os vetos que modificariam sobremaneira a forma de enfrentar o saneamento aproveitando a companhia Corsan inclusive para os municípios que não eram atendidos pela Corsan os vetos foram votados apenas no mês de março deste ano quase completado um ano da aprovação da lei é que se votaram os vetos e foram mantidos os vetos mesmo que se tenha discutido que a aprovação era que se impunha e quais os artigos que foram vetados o que nos inviabilizou de fazer as parcerias público-privadas que eram as propostas que nós avançaríamos e que temos aqui na região metropolitana funcionando muito bem diga-se de passagem o prefeito de Canoas teve um testemunho de que os investimentos em esgoto estão sendo antecipados pelo parceiro privado e antes de 2033 teremos a universalização de esgoto 90% de tratamento de esgoto nesses nove municípios da região metropolitana e também o artigo 16 que previa e possibilitava a Corsã de fazer novos por uma única vez novos contratos de programa com municípios em que ela não atendia só que esses artigos eles foram vetados e aí quase um ano depois feita essa decisão tomada essa decisão o governador vem a público tivemos que montar uma estratégia alternativa e que tivesse sustentabilidade por isso que assume essa responsabilidade e aí iniciamos os debates chamamos os municípios foram convidados nas oficinas que foram feitas juntos dos comitês de bacias lá pela secretaria do meio ambiente foram realizadas ok estamos aqui em continuidade a esse debate não vamos nunca exaurir o debate a todos sempre haverá alguém que possa porventura em algum momento ter ficado de fora mas com certeza a gente quer avançar por isso que os projetos que a gente discute agora projetos do litoral e noroeste os municípios que não são atendidos pela Corsan eles não estão com regime de urgência por que? não estão com regime de urgência porque tem aqui um componente que os municípios tem que compreender que o desafio de quem não é atendido pela Corsan ele é muito maior dos que são atendidos pela Corsan os que são atendidos pela Corsan precisam garantir porque a lei também obriga adequar esses contratos que não tem metas claras não tem obras nos anexos do que precisa ser feito para aí sim começar a cobrar no prazo adequado e que se não cumprir rescindir no caso desses municípios além de não ter esse contrato alguns tem autarquias outros tem empresas e outros prestam de forma direta aqui eu pego Anderson o secretário de São Leopoldo que mencionou há uma preocupação do ponto de vista do Estado em 2028 os municípios da região metropolitana estarão saneados estarão com tratamento de esgoto no índice de 90% São Leopoldo vai conseguir acompanhar este ritmo porque os dois rios mais poluídos e eu menciono aqui Tarciso não precisa trazer o Tietê vamos pegar o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí que são os dois rios mais poluídos do Brasil e aí nós pegamos que os municípios que contribuem estarão com 90% e aquele município que estiver com 20 com 30 com 40 com 50% o Ministério Público vai cobrar o órgão ambiental vai ter que tomar medidas e aí não tem volta não tem margem para alternativas o prefeito Vanazzi falou o Samar investe 12 milhões de reais por ano se eu fizer um cálculo simples de 12 milhões de reais focasse esses 12 milhões de reais apenas para o tratamento de esgoto não investisse mais em água em São Leopoldo seriam 32 anos para universalizar o tratamento de esgoto em São Leopoldo dados do SNIS não são dados do governo do estado são dados dos municípios que abastecem o SNIS o Sistema Nacional de Informação de Saneamento e foi para isso que o marco legal do saneamento veio a lógica da regionalização a lógica de nós atuarmos juntos e nos preocupa vice-prefeito Zeca porque é claro o privado ele vai atacar ele vai seguir a frente de atacar os municípios individualmente porque ele sim atacar individualmente o foco dele é pegar os melhores mercados nós como gestores públicos temos que olhar o todo temos que proteger aqueles que não tem a capacidade de buscar a universalização sozinho e não é tirando a tarifa de um município para outro não não há necessidade de aumentar uma tarifa para subsidiar outra aliás tem muitas tarifas municipais não vou individualizar para não atacar suscetibilidades que são mais altas que o privado que presta serviço em Uruguaiano por exemplo porque remunera ineficiência então a lógica de trabalhar de forma conjunta através de unidades de saneamento é justamente para que nós tenhamos ganho de escala número de clientes suficientes para que a gente consiga ter uma modicidade tarifária e executar em que pede o prefeito Bassani não concorde porque compreendo o litoral padece uma má prestação volto para a Corsã e finalizo para passar a palavra ao meu colega secretário Viana a má prestação por isso que nós apresentamos agora uma alternativa vice-prefeito Zé vamos trabalhar com a Corsã mas ela sob uma nova lógica a lógica de que ela não será pública a gestão será privada aprovado e aí por isso que veio inclusive da base este pedido aprovar a regionalização do bloco central onde são os municípios Corsã primeiro que são 180 dias para o município aderir ou não é facultativo e se aprovar o projeto de privatização os prefeitos terão a visão de que opa eu vou trabalhar na lógica de que esta empresa será privada e se ela não executar porque eu esperei um contrato ígido um contrato com metas um contrato adequado a nova legislação eu aí sim posso rescindir com maior segurança jurídica porque os contratos que tem hoje de programas eles não tem essa segurança jurídica necessária eu vou passar e daí passar a palavra para o nosso secretário Viana e o doutor Juliano até as perguntas que foram feitas antes que eu não acompanhei e mais uma vez peço desculpas pelo acaso perfeito muito obrigado contribuindo com o debate são perguntas bastante interessantes e eu começo então com o secretário de São Leopoldo Anderson Anderson regionalização e privatização não tem nada a ver são coisas diferentes se você manter a Corsã pública ou privada a regionalização ocorre independentemente disso não há esse casamento a Corsã sendo pública vai continuar sendo um dos contratos mantidos sendo ela na verdade com o controlador a maioria do seu controle das ações privadas isso não tem impacto na regionalização ou seja são coisas que não conversam no que se refere a universalização em 2033 você acha que a gente não atinge não há mais enganação o novo marco do saneamento é o seguinte olha você vai ter que provar até 31 de março de 2022 que você tem e o decreto federal vem nessa linha que você tem condições econômicas financeiras para aprovar ou seja a prova não é em 2033 não tem essa história de avançar o prazo você vai ter que provar até 31 de março de 2023 então é essa a preparação que está sendo feita que não tenha mais enganação que efetivamente se diga como será feito e quando será feito nos programas nos planos municipais em relação ao plano estadual essa discussão ela poderá ser feita de duas formas o plano municipal poderá ser mantido conversará com o plano com o plano estadual ou com o plano eventual regional na formação da regionalização então os planos eles necessariamente vão ter que conversar e aí eu respondo a pergunta de vários que assim eu fizer do artigo 9 o artigo 9 somente vai ser operacionalizado quando se montar esse comitê interfederativo como é que funcionaria o processo refetivo de formação de uma regionalização aprovada a lei caso aprovado o PL pela Assembleia Legislativa sancionada pelo governador do estado passe-se então o prazo de 180 dias para eventuais adesões a partir disso das adesões todos aqueles que aderirem de forma democrática de forma dialógica passarão a discutir como será essa autarquia interfederativa ou esse comitê interfederativo esse órgão interfederativo e aí eles discutirão o que cada um contribuirá para isso ou seja uma sala uma estrutura mandará servidores e efetivamente os contratos continuarão por exemplo no bloco central sendo operacionalizados pela Corsan e aí se discutirá como isso será feito em relação aos outros momentos quando você fala Anderson da titularidade ela é atingida isso não é verdade também a DI 1842 foi a grande ADI do saneamento e da federação que está justamente no caso de saneamento no Rio de Janeiro é claro o Supremo Tribunal Federal e a própria legislação de que há um assento de todos os demais municípios e portanto não há esse atingimento da titularidade como é que funciona você município mantém essa titularidade justamente o governo do estado do Rio Grande do Sul quer manter a sua autonomia de aderir ou não poderia ser tomada uma atitude pelo artigo 3º município 6 a linha A de uma adesão compulsória e não foi essa opção aí você poderia dizer olha aqui está ferindo minha autonomia não foi essa opção que foi feita pelo governo do estado do Rio Grande do Sul ele dá essa faculdade ao prefeito aderir ou não ao município aderir ou não e nesse panorama aderindo aí sim migra essa titularidade para esse comitê interfederativo e aí a partir disso há o assento do município por isso que a Bahia a lei da Bahia que criou um comitê interfederativo foi declarada inconstitucional sabe por que Anderson? porque lá a titularidade passava só para o estado da Bahia e isso sim é inconstitucional você não dá assento aos municípios então esse é e assim como você conhece consórcio se você montar um consórcio você vai perder sua titularidade porque você defere a titularidade desse serviço à associação pública ou privada que é formada artigo 6º da lei 11.107 de 2005 a tarifa não aumenta porque ela é regulada temos aqui presente sempre nas audiências representantes das agências reguladoras esse setor é altamente regulado e portanto não necessariamente isso não vai acontecer sobre o Márcio vice-prefeito de Novo Hamburgo nós temos que atender um novo marco de saneamento básico não foi uma faculdade dos estados não fazer a regionalização como eu disse isso foi imposto a um prazo para que o estado apresentasse essa regionalização e assim se o fez com a discussão com todos a partir de dados e na verdade os dados técnicos estão no site da Secretaria do Meio Ambiente no Departamento de Recursos de Recursos Hídricos e aí você pergunta qual é o futuro das autarquias no que se refere a esse projeto o futuro não foi dado pelo estado do Rio Grande do Sul o futuro foi dado pelo legislador federal e o legislador federal lendo é analítico não é uma crítica enfim é o que disse a lei 14.026 ela disse o seguinte olha você pode continuar prestando seu serviço mas se você aderir você perde a titularidade infelizmente é o que o novo marco propôs eu não posso dizer que não é assim é assim e foi isso que o marco propôs esse é o futuro das autarquias federais das autarquias municipais nesse sentido prefeito de Maquiné eu entendo e eu sou do interior do Rio Grande do Sul mais especificamente da bacia do Taquari Antas e realmente é uma uma preocupação que o senhor deve ter em que termos possivelmente em certos municípios eu não sei se é o do senhor nem relógio nem cobrança pela água existe e nisso nós vamos ter que ou destinar recursos do orçamento ou efetivamente aderir ao bloco regional e para isso que o bloco regional serve é justamente para proteger municípios como o do senhor como o do senhor ou o projeto Corsano vem justamente para proteger e manter esse subsídio cruzado esse sistema que vem lá do Planasa dos anos 70 então vejam há que tomar uma decisão efetiva e se eu pudesse opinar acredito que a regionalização vem ao encontro das suas pretensões o deputado Jefferson Fernandes ele na verdade diz que reúne regiões diferentes que não tem ligação notadamente deputado nós tivemos que juntar bacias hidrográficas que não eram sustentáveis mas efetivamente o saneamento ele é feito em regiões diferentes que temos regiões díspares então vejam quando a gente fala em falta de conhecimento sobre o projeto isso é passou bastante estranho porque o senhor deputado Pepe Vargas foram convidados para as oficinas que a gente fez aqui na Secretaria do Meio Ambiente o e-mail foi enviado ao gabinete pode ser que não tenha chegado ao conhecimento dos senhores mas foi enviado para o gabinete de cada um dos senhores também fizemos debates muito francos na FAMURS e agora estamos estendendo o debate por meio da Assembleia Legislativa que é a casa apropriada para debater isso sobre as associações comunitárias também faz parte da minha realidade lá do interior do estado no Vale do Taquari que bastia atacar com a Elianas é um problema deputado sabe por quê? porque a lei federal e aí não é nem o estado eu não tenho o que fazer eu conversava com os prefeitos prefeitos de Teutônia que tem essa realidade sabe o que ele diz no decreto federal? que a associação comunitária não se considera saneamento básico pessoalmente deputado eu acho isso uma tragédia porque a gente sabe que as associações comunitárias fazem um grande trabalho para o interior só que veja eu tenho que dialogar com a lei federal eu acho que vale a pena a gente ter um diálogo com o governo federal para que mude essa realidade mas enfim não é nem a regionalização nem a privatização deputado que diz acerca das associações comunitárias eu concordo com o senhor eu acho que isso é um problema enorme sobre o até 50% eu já expliquei isso é uma garantia aos municípios ou seja quando se sentar para depois desses 180 dias no dia seguinte se sentar para discutir qual é a presença de cada um se discutirá qual é a proporcionalidade de cada um isso é uma garantia de que o estado não terá 70% não terá 70% ele pode ter inclusive 2% e Porto Alegre ter 30% isso tudo será discutido nesse sentido então eu não vejo eu não interpreto como o senhor interpreta não é? é sobre o programa da Corsã é um programa fantástico que o Corsã fez do Solutrate e ele está realmente revolucionando os municípios notadamente municípios com distância municípios com fossa séptica enfim só que a gente não pode aplicar o Solutrate deputado para municípios que não são contratualizados pela Corsã porque o novo marco não permite que se faça contratos de programa mais com municípios que não eram Corsã se virou Corsã se agora é Corsã e quem não é Corsã não pode a não ser se se faça uma licitação e a Corsã participe desse processo licitatório mas esse programa não pode ser aplicado pela Corsã em outros municípios isso é vedado não é o deputado Pepe então respondi é sobre resíduos sólidos e drenagem urbana por que não foi colocado nesse sentido nos resíduos sólidos deputados já um arranjo bem constituído no estado e a gente procurou não ferir porque veja o senhor ouviu aqui houve um reclame muito grande da autonomia até enfim foi um reclame do próprio secretário do meio ambiente o Anderson de São Leopoldo o senhor percebeu então de não ferir a autonomia dos municípios então por conta de que isso já está bastante bem constituído se deixou de fora isso não há problema de se colocar isso para dentro do projeto não há problema nenhum em relação a isso e a drenagem ela ocorre em regiões muito particularizadas e com soluções muitas vezes muito locais então se pretendeu deixar de fora isso não há problema nenhum de se colocar isso para dentro do projeto se tentou ser o menos vou usar uma boa palavra do secretário Arthur se trazer menos fissuras a esse processo não é? então aqui nós explicamos deputado já na apresentação e agora como foi esse planejamento escutar as pessoas fazer cálculos e propor o projeto aos deputados tá? temos convicção plena e não é só a nossa a da Ana também é assim deputado que não se precisa autorização legislativa municipal as autorizações legislativas são dispensáveis e por que isso? porque o artigo 14 do novo marco legal diz no momento em que nós temos esse processo de desestatização os contratos poderão ou melhor deverão ser aceitos pelos municípios essa troca enfim desses contratos e de outro lado os municípios poderão ser substituídos inclusive esses contratos ou seja a autorização se dá pela legislação nacional isso tem base constitucional no artigo 22 quando diz que compete a União legislativa privativamente sobre saneamento básico então quando a Constituição diz que a União tem essa competência está aí a lei geral assim como quando se edita uma lei de licitações veio agora a lei 14.133 a nova lei de licitações não precisa o Estado ou o município fazer uma lei própria ele aplica a lei nacional se nós tivermos uma mudança na lei do ISSQN a lei geral do ISSQN não precisa o Estado e o município legislado por que deputado? porque não é um novo contrato é o mesmo contrato que diz a lei nacional deve ser aditivado e deve ser adequado às obrigações do artigo 10A 11B não é? e por fim desculpe encaminhando e aí eu deixei justamente o prefeito de Shangri-La e o prefeito Zeta de Arroio do Sal é muito importante esse diálogo que se está sendo feito e sobre esses contratos e efetivamente as promessas não cumpridas isso é muito verdadeiro o prefeito Zeca e o prefeito Celso muito verdadeiro e é justamente isso que não se quer mais que os senhores tenham segurança jurídica e dizem o seguinte bom, você prometeu na data tal entregar a obra tal e como a Corsã pretende fazer isso deputado? e eu peço se fosse possível mais um voto de confiança nesse sentido como vai ser feito isso? se contratou uma empresa internacional chamada Álvares Marçal Marçal que é a empresa talvez uma das mais importantes do mundo nesse tema e ela vai estar de segurança nesse processo paralelamente a isso nesse processo o senhor vai ter a segurança de um contrato de que quando não for cumprido na data tal o senhor pode rescindir esse contrato então perceba que esse contrato ele vai dizer quando como e onde se farão as obras se entregará um plano de obras factível e efetivo e até 2033 se fará então a universalização nesse panorama podendo ser prorrogado a 2040 caso haja a regionalização mas esses detalhes do projeto eles são muito mais ligados ao projeto Corsã enfim ao marco legal e aí eu acho que seria importante uma conversa específica com a Corsã ou com num outro plano esse debate espero que eu tenha enfim sanado todas as dúvidas e fico à disposição para qualquer esclarecimento nós estamos abertos aqui na Secretaria do Meio Ambiente para qualquer esclarecimento muito obrigado muito bem nós estamos encaminhando para o final aqui da nossa reunião mas a deputada Sofia Cavedon pediu a palavra então vou pedir para ela encerrar o evento eu não quero deputado Gabriel desculpe não quero exceções eu estava na reunião do regime de recuperação fiscal e é um tema complexo acaba que mas eu eu queria só saudar aqui essa região do litoral Gabriel o Gabriel é dessa região eu estive em Maquiné agora recentemente e lá são todos postos muitos postos artesianos mas a experiência que eles têm com energia elétrica e Maquiné tem é dramática e veja essa é por enquanto agora na transição está pior ainda não tem com quem falar mas o que eu queria aqui secretário Viana o senhor não estava falando como era desculpe o senhor que estava explicando agora queria desculpe eu não sei seu nome é Juliano prazer ah Juliano é desculpa Juliano imagina eu estava lhe ouvindo com atenção e queria só ponderar duas coisas que já pela manhã eu ponderei acho que os municípios têm o direito essas oficinas foram feitas os prefeitos os poucos que têm falado conseguiu se mobilizar eles estão super inseguros não tem mudanças aí acontecendo da discussão nas cidades como Porto Alegre né e eles têm o direito e o dever aliás de apresentar aos munícipes segurança pra que entendam direito que vai acontecer em que tempo qual é o nível de governabilidade de cada prefeito e prefeita né e eu quero dizer que esse tempo e essa clareza eu sei que ninguém tem porque serão feitos contratos não sabe se quem vai assumir mas uma coisa que está muito clara em tudo que a gente tem vivido de obras por exemplo é que não tem contrato que é absoluto Juliano o cara não cumpriu o prazo e aí nós cansamos de acontecer não cumpriu o prazo tu vai lá tu notifica ele diz não não cumpriu o prazo porque madeira não tem pra entregar porque o aço não sei o que porque choveu e há muito espaço jurídico muito as empresas elas pedem aditamento fica um embate jurídico em bola porque nem bem elas fazem nem bem o governo consegue desvinculá-la então eu queria saber qual é o mecanismo que lhe dá essa segurança de que em tal momento será cumprido se não será cumprido será desvinculado porque isso não é o que a gente tem de experiência nenhuma todos os meus acompanhamentos de contratação terceirizada terceirizada seja de pessoal seja de obra seja de qualquer coisa é muito difícil para o Estado conseguir fazer cumprir mesmo multando as multas são discutíveis pode advertir nossa você sabe muito bem o que tem significado agora obras na relação com o Estado o Estado leva um ano para se deslindar de uma empresa que resolveu discutir e não fazer a obra se resolveu não fazer mais então para começar a outra pelo menos um ano então eu queria saber como é que o senhor tem tanta segurança que agora sim agora nós vamos ter um nível de investimento isso que nós na ingerência que temos como uma empresa pública temos dificuldades mas temos perspectiva temos gestão temos possibilidade de dar inclusive água gratuitamente quando não tem água de cobrar uma tarifa social de fazer um investimento com um orçamento público quer dizer o Estado vai ter que correr atrás do problema porque ninguém vai ficar sem água e quem vai correr atrás do problema é o município na verdade o prefeito é o prefeito então eu queria ponderar eu te respondo deputada os contratos de longo prazo são naturalmente contratos incompletos ou seja é que nem casamento deputada é um contrato de longo prazo e naturalmente incompleto a gente vai discutindo esse contrato e eu vou lhe dar assim eu posso lhe dar todas as garantias possíveis eu poderia lhe dar milhões de exemplos assim milhares de exemplos de contratos que dão certo e de que o Brasil dão certo e que as obras são entregues temos várias linhas de transmissão aqui no Estado mas eu vou me focar no contrato de saneamento PPP da Corsã da região metropolitana as obras estão sendo entregues e elas na verdade estão sendo efetivadas inclusive antes do prazo então essa prova viva no saneamento de que contratos bem feitos e bem modelados eles efetivamente dão certo e realmente são cumpridos e nós podemos pegar o exemplo também de São Gabriel e Uruguaiana que efetivamente melhoraram muito muito mesmo os níveis de universalização eles estão a passos largos na universalização então eu tenho contratos que dão certo desde que eu faça uma boa modelagem faça uma matriz de risco estabeleça cláusulas efetivas e é esse o projeto que se quer entregar aos municípios um contrato que o prefeito saiba exatamente e claramente quando como e onde será feita a obra e isso a prova viva repito que isso dá certo deputado eu convido a senhora a conhecer a PPP da Corsã que sofreu tantas críticas e hoje ela é um case ela é elogiada por todos os prefeitos enfim por todos aqueles que se envolveram nesse ponto inclusive Porto Alegre pretende sua parceria público-privada até me chamou atenção o governador Flávio Dino hoje defende as parcerias público-privadas e elas são contratos que deram certo e que efetivamente estão entregando estão sendo cumpridos então a garantia deputado é um bom contrato é uma boa modelagem eu trabalho com isso deputado há 10 anos eu posso lhe garantir lhe atestar que efetivamente contratos bem feitos dão certo e o Brasil sabe fazer contrato a gente sabe fazer contrato a gente não quer mais que se faça como se fez muitas vezes e eu vou dizer pra senhora isso é uma tragédia se fez estação de tratamento sem medição de solo isso se fez na Corsã e aí realmente não tem que entregar só uma complementação aqui doutor Juliano que é um agente de estado da PGE realmente o Brasil sabe fazer contratos e sabe fazer leis o problema do Brasil é cumprir as leis que são feitas e do marco legal do saneamento principalmente escutei hoje pela manhã que as leis em tese essa lei não precisava ser cumprida porque vai ter que ser mudada depois mas eu queria trazer assim também um ponto de segurança deputada Sofia que é a mesma lógica quando a gente traz a mesma lógica do setor elétrico porque a gente dizia que a sede distribuidora perderia a concessão porque era um contrato claro era um contrato que estava bem posto e um contrato que dizia dois anos subsequentes de descumprimento do contrato a ANEL o agente regulador ele não teria a condição de abro ou não abro o processo de caducidade ele deveria abrir o processo de caducidade não tinha alternativa porque essas obrigações elas vêm porque normalmente quando tem relacionamento do público com o público quer dizer nosso poder concedente com uma empresa que é pública dificilmente a gente tem a condição de forçá-las ou ter uma pressão a pressioná-las de fazer algo por quê? Porque retirar uma concessão deste público gerará um outro problema de ordem pública aonde o público vai ter que buscar a solução quando a empresa é privada se ela não cumpriu retira-se a concessão o maior prejuízo quem terá será o acionista porque os empregados serão contratados pela futura empresa e o serviço se dará em continuidade mas a segurança que eu lhe trago está lá no próprio marco legal de saneamento o agente regulador com o contrato bem feito com o contrato com metas com quais obras terão que ser feitas e nos prazos que terão que ser feitos ele vai pegar e olhar bem simples olhar se está sendo cumprido e o que diz a lei três anos intercalados dentro de cinco anos então todo ano vai se fazer uma fiscalização todo ano se faz a fiscalização se naquele ano ele não cumpriu é um ano que não veio descumpriu no segundo ano ele cumpriu no terceiro ano não cumpriu no quarto ano descumpriu no quinto ano cumpriu dentro desses cinco anos ele teve três anos descumprindo não há uma faculdade também do agente regulador ele deverá abrir um processo de caducidade retirar a concessão daquele prestador e licitar ou buscar uma outra alternativa para a prestação do serviço essa é a segurança tal qual aconteceu com a sede distribuidora e que por sorte com a ajuda da base a gente conseguiu privatizar e tirar o estado de um prejuízo maior pessoal nós já extrapolamos aqui as duas horas de reunião estamos em duas horas e vinte então julgo que nós já tivemos condições de expor bastante cada ponto de vista tanto do governo quanto de muitos prefeitos e parlamentares e o debate não se encerra aqui essa é a primeira oportunidade que nós estamos tendo que a Assembleia Legislativa está proporcionando o recesso terminou na semana passada ali no início essa semana e nós na primeira semana portanto da volta do recesso já marcamos essas videoconferências continuaremos na semana que vem e as comissões da Assembleia estão também montando as suas próprias audiências públicas que são audiências públicas que também serão importantes para debater o tema então eu vejo que é uma complexidade muito grande quero novamente reforçar que muito dessa complexidade oriunda ela vem lá da lei federal que determinou que tenhamos que fazer regionais mas não significa que tenhamos que seguir e precisar a proposta do governo acho que o próprio governo não se negaria a ouvir sugestões e a Assembleia está sempre aberta a sugestões oriundas dos prefeitos então a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui aos prefeitos para tranquilizá-los é que nós deputados estaduais do Rio Grande do Sul temos total consciência do seu protagonismo dos seus protagonismos os protagonistas são os gestores municipais que são os detentores da concessão de saneamento o futuro portanto não o quanto mais autonomia os senhores tiverem na gestão das suas concessões mais apropriado será e terceiro nós estamos querendo e provocando-os inclusive no bom sentido a receber sugestões alternativas então nós temos esta matéria em consulta pública online estou convidando mais uma vez os prefeitos a demandarem as suas áreas técnicas suas procuradorias suas áreas ambientais entre outras áreas correlatas para que possam propor talvez até conjuntamente com outros municípios situações as quais os senhores possam se adequar de maneira mais apropriada e ao encontro dos seus interesses locais dentro do marco regulatório de saneamento lembrando que o marco regulatório diz que a União Federal fará subsidiariamente a ausência de lei estadual o regramento das regionais também não serve não legislar confiando na ausência de regra subsidiária que venha a ocorrer pela União nós não podemos contar com isso porque pela informação que temos aí divulgada na imprensa nacional a agência nacional de água está já se organizando para atuar nesse sentido então nós queremos sim legislar temos que ter um tempo para isso e nesse tempo utilizaremos esse tempo para fazer um bom derbate então convidando novamente os prefeitos a utilizarem a consulta pública online a participar das nossas reuniões da assembleia a utilizar os parlamentares os mandatos individualmente de cada um parlamentar e também a presidência da casa aqui para fazer a interlocução necessária para isso e no mais quero agradecer a presença dos deputados deputadas dos senhores prefeitos prefeitas vice-prefeitos vice-prefeitas do governo do estado na pessoa do secretário chefe da casa civil do secretário do meio ambiente também é nosso colega deputado da pge doutor juliano que conhece muito o assunto e entre outros que participaram no dia de hoje agradecendo a presença de todos e encerrando essa reunião já convidando os senhores a participarem das próximas que promoveremos muito obrigado Você acompanhou o debate promovido pelo Parlamento Gaúcho em conjunto com os prefeitos das regiões noroeste e litoral norte Assembleia Legislativa Democracia Ativa e Interativa do E aí